Veja os momentos mais chibatas da 34ª rodada do Brasileirão. Conheça a melhor plataforma de jogos online do momento. Na Cool One você faz um cadastro rapidinho e pode apostar com uma infinidade de opções, inclusive jogos ao vivo e gratuitos. Tenha a tão sonhada renda extra se divertindo com os jogos da Cool One. Clique no link e ganhe 100% de bônus no primeiro depósito. Na Cool One é jogar e ganhar. Link na descrição. A gente quer saber por que o senhor não quer benzer os times e acabar com esse sofrimento. E tá cada vez mais grave. Eita, molesta, furacão e palmeiras. O jogador pisou no rabo do gato e o Endrick vai-se embora. Mas os zagueiros como um bode? Mas não conseguiram segurar e o verdão empata. Chicó, Pedro e Henrique pisou na mão de Endrick, por isso que o Vá não deu nada. Vige, foi mesmo. Ele parecia que tava nadando. Molesta foi isso. Aí o outro foi reclamar e foi expulso pra deixar de ser besta. E esse outro tem o sonho de jogar no Parmeira e até participou de uma jogada. Ei, Laiá. E essa furadinha básica de João Gomes? Mas o peixinho desperdiçou chutando pra fora. E o Bragantino entregou um Red Bull pro Botafogo, mas Cleiton como um bode? Mas como os times são generosos, João, o Botafogo deu uma assistência de moleira pro gol do Bragantino. Ah, infeliz. Bruno Mendes foi brincar na frente de Cano e quase se lasca. Ele vê Cássio adiantado e dá uma pingadinha, mas a bola não entra. E dá-lhe Pereira vírus. Moreira entrega tapioca com ovo pra Baralhas, que avança e por pouco não faz um golaço. Sai do meio, professor. Vixe Maria, coitado, Chicó. A Lefimanga dá uma furadinha de leve. Ei, Laiá. Agora, essa foi moral, Chicó. Jogador do Curitiba tava com a bola dominada e fez uma lezeira dessa. E Juninho Capixaba não perdoa. O prejuízo foi grande porque o leão deu uma pisa no coxa de 3 a 1. E mais um infectado. Dessa vez foi esse bizonho do Cuiabá. É, Chicó. Desse jeito fica difícil convencer o padre e o bispo a benzer os time. Benzer praga é sacrilégio. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, se inscreva no canal e se cadastre na Kuan. E tenha diversos jogos para apostar e ganhar uma renda extra. Links na descrição.